Sempre muito discreto em relação à vida pessoal, Wagner Santisteban surpreendeu os seguidores ao fazer um pedido inusitado a respeito de seu aniversário, que será comemorado em 14 de abril. O ator contou que já antecipou sua lista de presentes que pretende ganhar. Wagner que anunciou recentemente o término do namoro de 4 anos com a atriz Antônia Moraes, afirmou, daqui um mês é o meu aniversário então vocês têm este tempo para trabalhar, juntar dinheiro, quebrar o cofrinho para comprar um presente bem bonito, fazer uma colagem, um origami, alguma coisa para que meu aniversário seja bem bonito. Pode ser um beijo, um abraço, um nude, enfim, disse, ele ainda completou, se tiver alguém assim me seguindo, pode se retirar daqui. Só quero gente legal, bonita, elegante e sincera, para finalizar, Wagner anunciou uma novidade. Ele estará na semana final de Éramos 6, primeira novela que fez na vida, quando ainda era criança, em 1994. Notícias relacionadas 4 de março de 2020, 12 horas e 28 minutos. Caroline Huerta's filho de Glória Pires surge em Clique Raro com o Pai, Amor 26 de fevereiro de 2020, 0 hora e 10 minutos. Andréa Tacano Fernanda Paz Leme faz ato político em Baile de Arara 26 de janeiro de 2020, 16 horas em ponto. Flávia Ávila, Henrique Castelli e famosos curtem show de Ivete Sangalo.